Tem 32, processo 48.500.66.95.2011.90. Recurso administrativo interposto pelas empresas Energiza Paraíba, em face do auto de infração 01.101.02.2011, lavrado pela ARPB, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadequada manutenção das instalações de energia elétrica de seus respectivos equipamentos. Diretor Lato, Dr. Romeu D. Zé Chufino. Em 7 de abril de 2011, a RPB realizou a ação de escasação na Energiza Paraíba, com o objetivo de apurar o acidente de natureza elétrica acontecido no município de Dona Inês, que resultou no óbito de um adolescente. Em 28 de junho de 2011, a RPB emitiu o termo de notificação de número 02, dada a constatação de que há muito tempo a distribuidora não efetuava manutenção na área do acidente. Isso foi a alegação da agência. Em 12 de julho de 2011, a Energiza Paraíba apresentou sua manifestação ao TN, alegando não poder, em hipótese alguma, lhe ser imputada a responsabilidade pela morte do menor e que as alegações de falta de segurança na prestação de serviço e de falta de manutenção do sistema de distribuição não correspondem à realidade. Em 22 de agosto de 2011, a agência, por meio de sua diretoria executiva de fiscalização e controle, lavou o alto de infração, enquadrando as não conformidades observadas no inciso 14 do artigo 6 da Resolução 63, que significa operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Nesse contexto, aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 88.387,00, representando 0,00959% do faturamento anual da empresa. Em 30 de agosto de 2011, a Energiza, Paraíba, interpôs recursos em face do alto de infração, apontando as legalidades no processo, reiterando os argumentos apresentados na sua manifestação ou referido termo de notificação e requerendo a desconstituição do alto de infração, lavrado ou a redução da pena aplicada. Em 8 de setembro de 2011, a Diretoria Executiva de Fiscalização e Controle da Agência Estadual resolveu não reconsiderar a sua decisão. Em 15 de setembro de 2011, a empresa interpôs recursos administrativos em face dessa decisão, reforçando os argumentos apresentados, anteriormente solicitando a desconstituição do alto de infração. Em 20 de setembro, a Diretoria da Agência Paraíba não deu provimento ao recurso interposto pela distribuidora. Em 29 de novembro, a Energiza, Paraíba, interpôs novo recurso, solicitando seu encaminhamento à Diretoria da ANEL para apreciação em instância superior. Em 21 de dezembro de 2011, a Diretoria da Agência da Paraíba, exercendo seu juiz de reconsideração, não deu provimento ao recurso interposto e determinou o encaminhamento dos autos à ANEL. Em 1 de outubro de 2012, a SFE concluiu que a concessionária não apresentou em seu recurso argumentos sólidos para alteração da penalidade imposta. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Então, o recurso é tempestivo, portanto, conhecido. No mérito, toda a argumentação trazida pela empresa está enfrentada e não acatada no âmbito do recurso. Estou resumindo aqui o voto. Aqui a sanção não é pelo falecimento do jovem, e sim pela falta de manutenção no padrão estabelecido. Portanto, o alto de inflação aqui, a multa aplicada, deve ser mantida. Do exposto do que consta do processo, o voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Paraíba, lavado pela Agência de Regulação do Estado de Paraíba, que aplicou a penalidade imposta em decorrência da inadequada manutenção das relações de energia elétrica e de seu respectivo equipamento. Quer dizer, na verdade, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso. É o voto. Ok. Discussão? E votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O voto decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba, e faço no AI, colocado, lavado pela Agência Reguladora da Paraíba, que ficou a penalidade no valor de R$ 88.337,42.